Se possível, eu vou te dar um salário 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 Para nada que nos vem Esse dia chegará Sua igreja sobrirá Vamos morar Na cidade eternal Para nada que nos vem Olha a tua salário Eu vou te dar um salário Vamos nos louvar Ao Jesus Cristo Vamos nos cantar Vamos nos louvar Sonho e digno Tudo com frutos do céu Vamos nos louvar Eu vou te dar um salário Como é que nos vem Esse dia chegará Sua igreja sobrirá Amém. Amém. Amém.